Olá amiguinhos, aqui quem fala hoje é o canal Encarnador Chapado e é isso aí mano, estamos aqui com o eFootball de Playstation 2, eu achei isso aqui na internet, falei, será? Já deve ter saído né, porque sempre sai, todo ano sai um bombapete da vida, essas coisas, esse aqui não é bombapete, é o próprio eFootball mesmo que os caras criaram, eu vou deixar aí o link na descrição, é um vídeo lá pro canal de um gringo tá, você pode ver que ele tá aqui em espanhol, então ele não é de um brasileiro, é algum gringo, não sei que país ele é, mas eu acho que é aqui da América do Sul, e ele colocou aí sensacional e fez esse patch aqui né, como se fosse um bombapete da vida, sensacional, o link pra você baixar está aí, você vai lá no vídeo dele, ele mostra certinho como é que faz pra você, tudo beleza. E ele parece ser baseado aqui no PES 2014 ou no PES 2013 e sempre, olha que bom era nessa época né, se você ficar muito tempo no menu, aparece um trailer, um exemplo da gameplay, uma coisa que não acontece mais hoje em dia né, você deixa lá no menu e o máximo que pode aparecer é uma propaganda. Compra moedas do Minecraft aí, por favor, vai, a gente tá precisando, compra moedinha aí meu. Mas é isso aí, ele tem todos os modos aqui, como eu falei, ele parece ser feito em cima do PES 2013 ou do 2014, eu não tenho certeza de qual é, porque os menus são os mesmos, mas olha só o trabalho que o cara teve, ele mudou todos os logos, mudou o fundo, botou o fundo como se fosse o The Football, ele ficou sensacional, a gente tem a Champions League, a gente tem a Libertadores aqui, tem Liga Master, tem Become a Legend né, o Rumo Estrelato, tem o Jogador Mundial, que é aquele modo que você pega um jogador, como se fosse o Rumo Estrelato, mas escolhendo um jogador, que eu já falei aqui antes né, modo Liga, modo Copa, modo Comunidade, que é sensacional, modo Estrelas, que é aquele modo aleatório que eu já mostrei pra vocês, e o treino aqui, modo de treino, opções, edições, galeria e opções. Então, eu já mostrei pra vocês, não vou ficar mostrando aqui os modos, o que eu vou mostrar, que é muito legal, são os elencos e as faces que o cara colocou aqui, que são sensacionais. Então, a gente já começa aqui mostrando que tem todas as seleções, tem Europa, normal, igual que tem né, Europa, África, América e Ásia e Oceania, mas ele ainda tem a Copa Libertadores, aqui duas sessões, e ainda tem aqui os Legends da Europa. Aqui, aparece que não tem dados, tá, você pode dizer que não tem os jogadores aqui, eu não sei que bug que deu, mas na hora que você for jogar, que você for escolher os times, aparece os jogadores aqui bonitinhos, tá, então tem aí Legends do Chelsea e tal, aqueles times de Legends que a gente tá acostumado a ver nesses patches, tá. Ainda tem aqui ó, Premier League 100% licenciada, tudo bonitinho. Que é a Premier League dessa temporada, você pode ver aí, vamos pegar por exemplo aqui o Chelsea ó, com o Werner aqui já bonitinho, tem a face dele, Hudson Odoi, o Lukaku tá lá já, Jorginho, Kanté, e olha as faces cara, olha o nível das faces, é sensacional aqui pra um jogo do PS6 né mano. É, eu não sei né, eu não gostei muito da face aqui não, eu tenho ideia. Cara, é sensacional, tem todos os jogadores aí, você pode ver, alguns não tem face né, pelo menos o Mendy aqui, ele não tem face, mas a maioria dos jogadores mais famosos aí, e dos elencos maiores, vão ter faces né cara, com certeza, não são todos que nem eu falei, que seria um puta trabalho fazer de todos, mas, é, porque são muitos times, mas a maioria dos jogadores aí tem face e tal, dá pra você jogar. Cara, é sensacional, é a temporada atual tá, como ele falou ali, é o e-fútbol mesmo né cara, então tá aí o Chelsea, o United aqui ó, já tem o Cristiano Ronaldo aqui, bonitão, que cabelo é esse? Então você vai ter todos aqui os elencos já atualizados, aqui Manchester City, ó, Gabriel Jesus e tal, tá todo mundo aí, tá tudo bonito, tem a Premier League, tem a Ligue 1 aqui com o PSG já, olha o Messi tá ali já, aqui no PSG, tem o Neymar, tem o Mbappé, Icardi, de Mário, então cara, tá todo mundo aqui, tudo ultra mega atualizado pra essa temporada atual aí do futebol mundial, então você pode jogar aí e se maravilhar aqui nesse jogo com, quem que é aquele careca ali? Incrível. É, mas como vocês podem ver né, é um bagulho feito por fãs, então tem uns probleminhas aí, sempre vai ter né cara, então é, é aquele negócio né, a gente sabe que, a gente esperaria que a própria Konami fizesse um bagulho desse né, fizesse um bagulho desse da hora e bem feito, um remake, L, remaster, desses pés dessa época aqui né, mas como elas não fazem, a gente tem que depender dos fãs e aí acontece um bugzinho outro, que a galera não é paga pra ser programador dessas pôs, o cara faz porque eles são fãs e porque eles querem jogar, porque eles querem compartilhar com a galera também aqui, então você vai ter tudo aí ó, Bundesliga também, 100% licenciada, todo mundo aí bonitinho, então você vai poder jogar aí aqui também ó, Real Madrid, Barcelona aí, todo mundo de boa e cara, é aquele bagulho, vamos ver como é que tá o Vinícius Júnior aqui, Vamos, vamos lá! É, mas tá licenciado, tá aí, tá todo mundo da hora aí, e você vai poder jogar as maiores ligas, ainda tem outros times aqui, das outras ligas né, alguns times mais que se destacam aí né, alguns times que vão pra Champions League e tal, então muito legal, bem completo, tem até um time do eFootball aqui, deve ser com alguns Legends eu acho né, eu não sei aqui, mas tem uns jogadores diferentes aqui, não sei se é... Não sei o que que é aqui, não sei se é o time do cara, vou falar, ser sincero, não conheço nenhum desses jogadores aqui que tá escrito os nomes, tirando o Opari, Opari aqui conheço, então deve ser jogadores reais né, mas tá aí, tem vários times aqui diferentes, tem o Vissel Colby, tem até alguns times brasileiros, ó, aqui tem as estrelas ó, Legends, tá vendo ó, tem os Legends aqui, aqui são os Legends com face bonitinho ó, que aparece ó, Cruyff, Maradona, Pelé, Van Basten, Puskas, Del Piero, então igual a gente tem né, cara, igual a gente sempre gosta, quando a gente vem jogar esses jogos mais diferenciados aqui, o mais estranho é que a maioria dos Legends aqui, tipo não tem o Ronaldo, o Zidane, não parece o Zidane né. Como não parece, sou idêntico a Jorge Zidane, de Paraguai. Mas então tem muitos e muitos e muitos e muitos times cara, como eu falei, tem a Libertadores aqui, esse cara como eu falei, não tem o Campeonato Brasileiro, mas tem a Libertadores e tem os times brasileiros aqui ó, o Flamengo tá aqui, também tem um tratamento muito bem dado, aí ó, o Gabigol tem a cara normal, Bruno Henrique, tá ligado? A galera, os mais famosos, alguns não tem tipo o Pedro aqui, a fase dele não é a fase do Pedro, mas a maioria assim, ele consegue dar um tratamento bem legal, mesmo para os jogadores brasileiros aí, como eu falei, não é brasileiro o cara que fez isso né, mas você vai ver, é um tratamento muito bem dado, até para tipo Rony aqui, Davidson e tal, jogadores mais descaracterizados, que não tem a face, mas você ainda consegue entender que são eles mesmo né cara, então é bem da hora, muito bem feito, e dá para se divertir para caramba aí, com certeza, com esse jogo maravilhoso né cara, então é sensacional, vários jogadores maravilhosos, e além de tudo, você ainda tem a parada mais legal, quando você joga um jogo do Playstation 2 aqui, quando você joga um pés do Playstation 2 dessa era, que é... O que é a guerra? O que é a guerra? O que é a guerra? A gameplay sensacional do jogos dessa época, do PES 2013, do PES 2014, eu não sei qual é esse, mas é a mesma gameplay, 2013 ou 2014, e você tem a gameplay aqui intacta, como tá daquele jeito, essa aqui já aquela, que nem eu mostrei no vídeo do PES 2013 lá do PES 2, com aqueles dribles do Neymar que você pode dar, com jogadores mais habilidosos, então, cara, sensacional, vale muito a pena, não perca tempo, se você tem oportunidade aí, cara, baixa aí, faz uma, você sabe o que fazer, faz aí, joga isso aqui, porque é sensacional e dá pra gente, né, pra quem gosta de jogar as temporadas atuais, fazer uma Master League mais completa e tal, como a gente não tem oportunidade agora no eFootball, que ele não dá, e também porque é muito ruim a gameplay do eFootball, então, a gente não quer isso, pra onde a gente vem, a gente vem aqui pro Playstation 2, porque, no final é isso, a versão do Play 2, falsificada e feita por fãs do eFootball, é muito melhor que a versão do Playstation 5. É, com certeza, eu concordo também. Bom, então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, de novo, o link pra você baixar essa versão está aí na descrição, vai lá no vídeo do cara aí que fez, que teve todo esse trabalho de fazer isso aí, dá uma moral pro cara lá também, vale a pena, e no mais é isso aí, tá, não esqueça aí de ir lá no site da Fusion pra comprar o seu PC Monstro, pra você, talvez, jogar esse jogo aí, né, porque tem que usar aqueles negócios que eu não posso falar o nome aqui, mas, é, com certeza o PC que você comprar na Fusion vai rodar esse jogo lisinho, e também confira isso pros da Logitech, pra você poder jogar maravilhosamente aí, mouse, teclado, gamepad, webcam, tudo pro seu computador, beleza? Também não esquece de deixar aquele monte de joinha pra ajudar aqui na divulgação, se inscreve no canal, clica no sininho, vira membro do canal, pra me ajudar a não falir aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui, segue minhas redes sociais, Twitter e Instagram aí embaixo na descrição, um abraço pra todo mundo e até mais! Vamos pular!